Ai, Natal Tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, ah, ah Valtou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Valtou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, né, Natal? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, ah, ah Valtou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Amar por dois, só me dá prejuízo Valtou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo